Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou particularmente entusiasmada porque estou aqui mesmo à portinha de um evento que eu estava desejosa de vir, que é o Mind the Switch. E agora vocês perguntam aí bem, Rochinha, mas o que é que é o Mind the Switch? Basicamente o Mind the Switch é um evento que acontece pontualmente, vocês têm que estar atentos ao Instagram. Eu fiquei a conhecer através da Catarina, que eu gosto imenso, ela tem uma onda sustentável muito interessante e muito incrível. E ela falou sobre este evento nos stories e eu decidia inscrever-me. Vim all out, tal como qualquer outra pessoa, não é uma parceria de todo. Eu é que quis mesmo experimentar o conceito em que basicamente vocês vêm às compras e trocam as vossas roupas, em vez de ser por dinheiro, vocês trocam as vossas roupas com outra pessoa e acho que pode ser um movimento muito giro e muito diferente aqui em Portugal. Posto isto, eu trouxe então o meu saquinho com 5 peças de roupa para trocar. Vocês podem trazer até 5 artigos e depois vocês têm diferentes senhas que vos permitem então trocar as vossas peças de roupa. E as senhas são atribuídas mediante o tipo de peça que é. Por isso acaba por ser um fair trade e foi por isso que eu fiquei tão entusiasmada com este evento. Tem um valor de 25€ que eu paguei por MBWay. Vocês podem contactar a Mind the Switch através do Instagram, foi assim que eu fiz o meu pagamento. Estou mesmo curiosa para entrar e conhecer tudo, mas antes disso vou-vos deixar com as peças que eu decidi selecionar para trazer aqui para a Mind the Switch. E acho que pode ser interessante para vocês também perceberem um bocadinho o porquê de eu querer deixar estas peças para trás e dar-lhes uma nova casa. Bem, vou então aproveitar para vos mostrar quais foram as 5 pecinhas que eu decidi escolher. Eu tenho aqui estas calças assim rosinhas, mas é aquelas calças que eu não consegui mesmo conjugar. Dei voltas e voltas e não gostei de me ver com elas. É daquelas coisas, achamos sempre que em loja vai resultar e que vamos gostar. Eu gostei muito do modelo da calça, atenção, mas realmente não consigo conjugar com as coisas do meu roupeiro. Achei muito confuso e não me identifiquei. Portanto, vou então trocar estas calcinhas. Tenho aqui também esta saia que é uma saia mais de festa midi, que é da C&A. Ela é muito, muito gira, mas também derivado a não utilizar tantas vezes. Acho que não é uma peça que se justifique no meu roupeiro. Esta camisola é assim mais desportiva. Ela é muito gira, tem estas lantajolas aqui. É neon e eu utilizei-a apenas uma vez. É uma coisa que também já não faz muito o meu género e que não tem muito a ver com o meu estilo neste momento. E por isso, para ter usado apenas uma vez e estar lá no roupeiro a ganhar pó, não vale a pena. Este vestidinho da Kaoa, tenho mesmo pena de lhe dizer adeus, porque ele é lindo de morrer. Tem estes botõezinhos que são incríveis, mas o fit, sendo eu pequenina, não resulta muito bem. Eu acho que as peças da Kaoa são super elegantes, mas realmente esta peça para a minha altura e até mesmo para a minha estrutura, para o meu tipo de corpo, não funciona bem, porque ele fica demasiado largo e demasiado comprido. Mas ele é muito bonito e tenho a certeza que alguém o vai amar e vai usar muito, porque ele é realmente fantástico e tenho mesmo muita pena de não conseguir utilizá-lo. E por fim, tenho aqui este casaco da Stradivarius, que é muito giro, que eu já lhe dei algum uso, mas que continua impecável. É daqueles tecidos que fica sempre bonito. Ele agora até está assim um pouquinho mais amachucado, mas foi porque eu o lavei e pendurei no cabide para secar, então não ficou 100%, porque devia ter passado um bocadinho com o vapor, mas não tinha lá em casa. Mas pronto, o que importa é ir lavadinho. Vamos analisar primeiro as peças e vamos atribuir categorias às duas peças. Com essas mesmas categorias, vamos dar as fichas e com essas fichas vai fazer o seu jogo. Ok. As fichas não podem ser somadas, podem ser divididas, ou seja, temos aqui uma ficha de um 3, pode levar, por exemplo, 3 peças de 1, ou uma peça de 2 e uma peça de 1. Ok. Pode dividir as fichas, não as pode somar. Ok, perfeito. Divirta-se. Temos workshops de upcycling, temos óleos essenciais, um kit de óleos essenciais, temos molhinhos, temos manteiga, temos molhinhos, temos muitas coisas. Obrigada. Tchau. Bem pessoal, já cá estou, tenho aqui a minha fichinha do bengaleiro e vou começar a caça, ver o que é que conseguem comprar aqui. Já estou gostando de tê-lo ver, portanto acho que vai ser um sucesso. Bem pessoal, estou nos provadores, ainda demorou um bocadinho a entrar aqui, porque é muita gente, acreditem, e não tenho estado a falar muito no espaço do evento, porque está muita música e não dá para falar. Mas pronto, já tenho aqui a minha seleção de peças, como vocês podem ver, cada peça tem uma etiqueta que corresponde, então, ao valor da senha que me foi atribuída no início, que foi das trocas que eu tenho aqui dentro do meu bolso, eu vou-vos mostrar, aqui está. E vou então experimentar para ver o que é que eu gosto. E isto é muito engraçado porque eles vão sempre fazendo reposição, vocês têm que estar atentos, eles vão fazendo reposição, com certeza as pessoas vão chegando e as peças também. Portanto, vou experimentar muito rapidamente apenas um ou outro artigo que eu estou na dúvida se me vai servir, e depois vou então fazer o meu check-out. Já tenho aqui as minhas pecinhas, já entreguei também as minhas fichas, e vocês vão ter que esperar para ver. Hoje é o dia seguinte e vou então fazer aqui um haul, e vou mesmo experimentar as peças e mostrar-vos o que é que eu consegui encontrar no evento. E eu fiquei mesmo satisfeita, foi a primeira vez que eu fui, e consegui encontrar peças mesmo giras, trouxe mais peças do que vai, portanto, também foi um balanço muito positivo, e acima de tudo eu gostei muito de tudo o que trouxe. Portanto, eu estou aqui com uma repita assim básica, porque vou-me trocar para vocês conseguirem ver todos os outfits e todas as pecinhas, por isso, bora lá começar. Eu estou aqui no meu quarto porque ele é bem luminoso, é muito mais luminoso do que o espelho grande que eu tenho ali na entrada. Estas foram então as peças que eu encontrei no evento, assim muito por alto, como podem ver há peças que ainda tem etiqueta, e vamos então passar aos nossos looks. Temos aqui então a nossa primeira peça deste haul, que é esta túnica super bonita da Zara. Eu achei a mesmo fofinha, ela é em linho, portanto, tem um toque espetacular, e para além disso tem este decote, que é assim diferente. E eu imaginei logo esta camisa com as minhas calças de linho brancas, e é uma peça que na verdade fica bem com tudo. A segunda peça foi este colete, que eu também fiquei apaixonada por ele, funciona com imensas coisas, e é uma super tendência, como vocês sabem. Agora os coletes estão em alta, e eu fiquei mesmo apaixonada por ele, porque ele tem assim um corte muito simples, tem um padrão também muito simples, o que dá para conjugar com várias coisas. Quem me segue pelo Insta sabe que eu já ando em vibes de primavera, portanto, assim que eu vi este casaquinho, que parece quase um blazer, eu achei mesmo que era uma peça ideal agora para a nova estação. Ele tem assim umas cores muito giras, e é todo ele floral, e tem um corte também diferente, o que me chamou a atenção também, apesar de ser um casaco que dá com várias coisas, achei assim diferente, e muito vibes de primavera. Portanto, veio comigo também para casa, e ele é da Bershka. Esta próxima escolha, eu confesso que foi o último artigo que eu encontrei e amei, é esta mochilinha assim boho também, que tem estes pequenos pendentezinhos, e tem também estas bolinhas, e é sério, achei este saquinho muito mimoso, até mesmo para os meus looks mais boho de verão e primavera. Aqui está para vocês conseguirem ver melhor, ela é mesmo gira, e está mesmo como nova, até mesmo o forro e tudo está empocável. Ela é da Vinge Project, que é uma marca estrangeira, porque a menina do check-out disse-me que esta mala tinha sido trazida por uma menina que não é de Portugal, e que doou esta mochila, e ela por acaso até tinha ficado de olho nela, porque é mesmo gira, e assim diferente do que se costuma encontrar nas lojas, por isso não sei onde é que vocês conseguem encontrar esta marca, mas se vocês souberem, digam aí nos comentários abaixo, porque eu estou completamente apaixonada. Se a marca for toda assim dentro destas vibes, I'm all in. Esta foi a primeira peça que eu encontrei e apaixonei-me por completo, é a peça que tinha a etiqueta, portanto ela é novinha em folha, e eu achei muito lindo. Ele quase que é um vestidinho, barra combinação, para vocês levarem para a praia, ou até mesmo para colocarem outra combinação por baixo, que não tenha transparência, e poderem utilizar como um vestidinho. Eu achei muito fofinho, e senti que tinha imenso potencial, porque até mesmo prendendo assim nas calças, para ficar quase como se fosse uma túnica, enfim, eu achei que seria uma peça gira para explorar, e é uma coisa bastante diferente, e único, e eu adorei. Ainda não sei se eu vou cortar, honestamente, porque esse foi o meu pensamento inicial, eu gosto muito mais deste tipo de peças mais curtinhas, porque mesmo assim ele ainda é bastante longo, portanto, ainda quero adaptar à minha altura, mas eu fiquei mesmo feliz de ter encontrado, porque é super a minha onda, e acho que vou conseguir fazer outfits muito chios com esta peça. Por fim, não estou menos importante, porque é sem dúvida a minha peça favorita, temos este vestido gabardinho, que eu achei lindo de morrer da Zara também, e o tecido é espetacular, é mesmo mesmo de boa qualidade, e eu fiquei apaixonada por esta peça. Aliás, esta é uma peça de valor 3, por exemplo, eu tinha duas senhas 3, uma delas eu converti em duas peças, mas esta eu tinha mesmo que aproveitar, porque assim que vi, eu apaixonei-me. Ele é um M, portanto, fica-me largo, como vocês podem imaginar, mas nada que um cinto não resolva, e até mesmo assim, eu gosto de ver, acho que ele fica muito giro, porque ele próprio já é meio cintado, mesmo não tendo o cinto, portanto, ou faço umas alteraçõesinhas, ou então coloco mesmo um cinto meu. Bem pessoal, e hoje vamos ficar por aqui, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e de conhecer este novo conceito, é uma coisa que eu realmente quero fazer cada vez mais aqui no canal, é explorar também atividades e coisas cool e giras, para se fazer no vosso tempo livre, no vosso dia-a-dia, ou até mesmo explorarem outras formas de fazer compras, entre aspas, é uma coisa que eu realmente gosto muito, e eu no ano passado, ainda fiz um bocadinho esta experiência, de compras em segunda mão, em lojas mais convencionais, e que vocês podem visitar todos os dias, mas, eu achei este evento tão giro e tão diferente, que queria mesmo experimentar e dar-vos a minha opinião sincera, relativamente a este assunto, portanto, overall, eu acho que compensa imenso, acho que vale muito a pena, obviamente, vocês também têm que ter alguma paciência, não é a mesma coisa que ir a uma loja, ver, gostar e fica, não, vocês têm que ser pacientes, e, andar assim, sorrateiramente, a ver o que é que vai surgindo de novo, porque conforme as pessoas vão chegando, mais coisas também vão chegando, portanto, é muito giro, é um evento que vocês precisam de ficar ali algum tempo, para perceber realmente o que é que querem levar, o que é que não querem, mas uma experiência muito positiva, e que acho que tem um impacto muito interessante, na forma como nós consumimos roupa, por isso, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e, é claro, vemos-nos então no próximo vídeo, e não se esqueçam, obviamente, de subscrever ao canal, se ainda não fizeram. Tchau! Tchau!